Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lugar de Leão. Mais uma vez todos ganhidos presencialmente. Estamos aqui um bocado sem voz depois de uma grande vitória no clássico contra o Futebol Clube do Porto. Estamos muito felizes, primeiro grande jogo que ganhamos nesta época. Duas palavras sobre o jogo? Quaresma e chorem. Estou ficando a dizer que o Quaresma chora. Olha, olha. Vamos alinhar como o Sporting esteve hoje também. Muito bem, muito bem. Mas queres prolongar? Não. Também acabou o podcast. Não mais para dizer aqui. Nós já vamos aí, estávamos a poderes falar depois do jogo do Quaresma também. Sim. Mas obviamente, grande vitória, grande vlog que vem aí também. Primeiro em casa. O primeiro vlog que aparecemos os quatro. Sem dúvida. É verdade. E o primeiro vlog que aparecemos os quatro e com uma vitória. Porque a gente só tem a partir em... Só mostro aqui. Não, o Sumo Graz. Então, mas os profissores. Não, mas é quem aparecemos todos. Mas olha, só mostro aqui. Onde vai, vão todos. É verdade. Então estava aqui o nome do nosso grupo. É isso mesmo. O Viral Leão, ela está completo. Exatamente. Concordo, concordo. Mas podes começar mais uma vez, tu, sobre... Ah, não, isso é o Pairro da Pairro. Exatamente, como sempre. Por ordem, pela lógica. Vamos começar a partir da primeira parte. Primeira parte. Até vou falar antes da primeira parte. Acho que há-me bastante surpreendidos com a inclusão do Quaresma. E até acho que foi dos que refilei mais. Não pelo Quaresma em si, mas pelo facto de ele não ser aposta o ano todo. E mesmo contra agora o Sumo Graz, ele nem sequer entra. Mas estás arrependido. Me ter dito isso. Estou arrependido. Não, ele não ser mais aposta. Não estou arrependido a dizer nada. Acho que não faz sentido não lançar um jovem quando não apostas a época toda. Independente do jogo que ele fez. Pois, se isto corresse mal. Se ele levasse um vermelho numa arrancada do Galeno, já estava a gente a cair em cima dele. E queimava-se o outro completamente. Correu-lhe bem. E ele até saiu em lágrimas, não sei se foi pela exibição que fez. Isto por acaso não vi, mas... É no golo. É no golo. Na assistência que ele faz, que depois o golo é no lado, depois também vamos falar. Mas é no momento da assistência que depois a malta vai toda a fechar com ele, a equipa. E ele fica lavado em lágrimas. É uma arrancada. E isso ainda só torna mais lamentável a anulação do golo. Mas já lá vamos. Mas já lá vamos. Eu acho que... O jogo começa logo com o golo, praticamente. 10 minutos. 10 minutos. Ele já queres. Mas eu estava a dizer que... Pronto, acho que eu sabia que esta inclusão do Quaresma no 11. Neste jogo existe um... Na minha opinião, são jogos que os jogadores dão tudo, porque é um jogo grande e a motivação está sempre no alto. Os jogadores estão sempre altamente motivados e acho que isto é um jogo muito bom para o o Quaresma entrar, porque eu sabia que ele está sempre tendo concentrado, porque isto é daqueles jogos que ele tem que estar sempre tendo concentrado, porque o ambiente no estádio também puxa muito por ele e acho que o Quaresma esteve muito bem e teve... Faça ao jogo que esteve, acho que esteve muito bem. Mas já falámos do trincão e parece que o Quaresma parece um caso muito semelhante, que é, depende muito da primeira ação dele em jogo, para depender de coisas como é que vai correr o resto do jogo. Ou seja, o trincão, se começar logo bem, parece que consegue fazer um jogo mais inconsistente, enquanto se a primeira ação que ele faz no jogo é errada ou acaba por não ser a melhor decisão que ele toma, acaba por se perder a meio do jogo. E eu sinto que o Quaresma, a partir do momento em que ele ganha o primeiro duel, que é contra o Galen, se não me engano, ele ganha muita confiança. Não eram muitos exemplos. Mas sinceramente, eu sempre gostei muito do Quaresma, eu acho que o Quaresma é um jogador que sempre que entrou até nem tem tido, nem compromete muito. Sim, ele não tem, mas ele não tem muitas oportunidades. Ele não tem muitas oportunidades, pelo menos na pré-época eu fiz uma grande pré-época e quando entrou até nem comprometeu muito, até teve grandes lances assim, bastante positivos a recuperar bolas, eu não percebo que é que ele também não é muito à aposta e é só nestes jogos assim, em grande. O Eduardo Quaresma era para ser despachado através de um empréstimo, especialmente com a vinda do Carmona, que depois caiu, e o Eduardo Quaresma nem sequer ia ao estágio do Algarve. Não sei se é muito desconecto, não sei se é. Ele também sabe quem vamos contratar, pois ele diz. Se subscreverem digo. Não, mas com a contratação do Carmona caiu, o Eduardo Quaresma foi ao Algarve e convenceu o Kuba Nurim e a técnica a ficar, mas depois deve ter caído um bocado nos treinos, não sei. E agora é titular num clássico, portanto, agora vai ver. Mas, claro, o Algarve disse, ele não tem jogado por falta de concentração, porque ele se calhar é um jogador que nos jogos mais, teoricamente pronto, mais fragos, sei lá, não se concentra tanto como nestes jogos que tem que estar 100% focado e o ambiente também o exige. Se calhar é por causa disso, não sei. Talvez, mas soltando agora a parte do Carmona, era a primeira parte inteira, mas em geral, o que é que tu achaste sobre a prestação do suporte e como é que nós entrámos no geral? Eu acho que é uma percepção muito bem conseguida do suporte, entrámos muito bem, e praticamente na nossa primeira oportunidade, não me recordo de outra, o Joaquim é praticamente sozinho com o gol lá da frente, tem uma reação da Liza, tira o pep. Sim, mas tira o pep, sim, mas tira o pep da frente e faz o gol, ali muito bem. Valorado vai da reta. Exato. E a partir daí o Sporting também cresce e Algarve também ajuda muito depois também a equipa, e o Sporting acho que ganhou muita vantagem logo com sentir-se à vontade de estar a ganhar cedo, e depois consegui controlar o jogo porque depois, em vez de ter normalmente o Sporting que tem muita bola e vai à procura do resultado e depois os adversários vão contra-ataque, os ataques rápidos acabam por nos dificultar a vida. Eu acho que o Sporting é marcar o gole cedo, conseguiu gerir o jogo da maneira que quer, que é confortável nos momentos em que está sem bola, porque também esses momentos acabam por existir, mas acima de tudo muito focado no nosso ataque organizado e nos únicos momentos em que vai lá a barreza, tentar fazer o golo. Sim, mas acham que... Tu até disseste que o Diocosio de Sporting foi um bocado mal batido e lá o Carvalho tem disso também. Sim, mas vendo a repetição do golo que depois tivéssemos aí a ver no... Eu acho que ele não está a escarar. Sim, não é para a figura mais forte. Não, é para a figura mais forte. O Yoakers é o único jogador de Sporting que ele olha para baixo para o remate e é isto que nós percebesmos o remate. E o golo é bem colocado. Só assim que entra. Eu, por acaso, atrivo-me a dizer que o Yoakers neste momento é um avançado de classe mundial e acho que o Sporting neste momento tem, na minha opinião, um dos melhores avançados do mundo. E provavelmente ele vai sair, não sei se em Janeiro duvido muito, mas na próxima é que eu sem dúvida que deve sair para um tubarão. E o Sporting, quem é que vai fazer, acho que não vai conseguir ir buscar um avançado como ele. Portanto, eu acho que neste momento o Sporting tem um dos melhores avançados do mundo, na minha opinião. É aproveitado. É um jogador rápido, forte fisicamente, com aquele remate. Eu acho que isto é um luxo a gente ter o Yoakers na nossa equipa e acho que é um jogador que acrescenta muito à nossa equipa. O Sporting que não dura para sempre. E acho que é mais um. É sempre um jogador não mais válido e é um jogador que faz muita diferença. Claro, mas acham que foi mais de mérito o Porto ou mais mérito o Sporting? É porque o Porto não fez mesmo nada. Mas acho que foi mérito. Não sei o que é que fizemos diferente para os outros choques que anulámos completamente o Porto. Ou será que eles estavam... Nem sequer entrava no nosso make-up. Não foi nada tática, foi mesmo só prestação. Não, acho que houve tática. Eu acho que o Amoristo estudou muito bem o Porto e a gente conseguiu anular muito bem as transições do Porto. E pressionámos muito bem. Apesar de eu achar que esta equipa do Porto para mim é uma equipa muito banal. Ele não tem um jogador que desequilibre sem ser o Galeno, mas o Galeno estava muito bem marcado pelos jogadores do Sporting. Só contra os melhores ucranianos. Exato. Eu acho que o Sporting estancou muito bem o Galeno e o Porto na minha opinião é uma equipa banalíssima. É uma equipa que é alimentada a ódio mas a jogar fora de casa com o ambiente daqueles em Alvalade. Eu acho que o Porto não teve assim grandes hipóteses para meter o seu ódio em jogo. Na minha opinião. E ter-se frio logo aquele primeiro golaje também foi ali um gol muito grande para ele. Mas estás dizendo que o Galeno. Eu acho que o Sérgio Conceiro não estava nada à espera de pegar com o Eugênio e com o Eduardo Clarejo do lado do Galeno. Sim, sim. Eu acho que ele também é um bocado surpreendido. Ele deu-se de certeza que se separaram para jogar em Nuno Santos. E se calhar até 4 anos no centro da defesa. Ou seja, é um gol que estão no I. Capaz. É um gol que está no I. É um bocado cirúrgico. Mas o do Eugênio está se culpado para tomar ela. Exato. E na minha opinião o Eugênio teve um grande jogo. É desinformação tática. Mas eu diria que eu acho que não muda muito daquilo que o resto dos jogos de esta época do Sporting honestamente. Eu acho que o pior momento em que o Sporting passou esta época foi no jogo contra o Atalanta cá em casa. Por resto, o Sporting é um clube que acaba sempre por conseguir dominar bem os jogos. Bem. Ou seja, obviamente há momentos aí que o Sporting não tem bola e que está pior no jogo. Mas o Sporting é uma equipa que apesar de tudo é muito consistente em ter várias oportunidades. Mesmo ano passado. Sim, sim. Mas o ano passado faltava depois ao dia... Faltava o jogo. Nós conseguíamos criar, mas faltava ali o jogador que conseguia fazer o lance. Exato, oportunidades criadas e posse de bola e metros à frente. Exato. Em comparação com o ano que fomos campeões do Canadá. Portanto, eu diria que não há muito que difere este jogo dos outros. O que difere é que o Sporting não sofreu golos. Também é muito importante. Não conseguimos também muitas oportunidades. Mas isso tem que ser basicamente o resto dos outros jogos também. O Sporting não concede muitas oportunidades aos adversários. Exato. O único que eles tiveram, o Ad não descendeu. Foi o que a diferença. Porque se eles tivessem, se calhar, mais oportunidades para o Auburn, nós íamos para ele. E depois, também, falar da eficácia. O Melquias, na verdade, teve duas oportunidades, praticamente, na primeira parte. E depois, nós temos dois nossos. E nós temos de falar agora. O Tablet Fala de Arcorés não faz um grande corte. Faz um 1-2, não sei com o que é. Acho que é com o Eldor. Aí deixa um jogador do Porto cair. Não vou dizer se foi falta ou não, mas o árbitro mandou-o levantar. Ainda ficou lá, mas depois mandou-o levantar. Faz um cruzamento. E eu quero uma grande finalização. A esquerda. A esquerda. A esquerda do Eduardo Coresma. Goal. Festejamos imenso. E depois foi emulado. Ficou emulado. O VAR chamou. Sim. Acho que nós temos de dar uma análise mais detalhada aos lances para o minuto da mensagem. Porque este episódio é um recebo país. É só um lugar. Mas podemos dizer que é consensual. Que acham pessoas como... Sim. Que é mal anulado. Mesmo amigos benficares, se nós estávamos a ver o jogo, também mandaram-me uma mensagem. Mas isso nem interessa. Isto depois que falava sobre o suporte. O que podes achar aqui é a nossa reação ao vivo. Do lance. Bem visto. Recebemos um pequeno cheiro desse lance. É só um ângulo. Mas podem ver a nossa reação ao vivo do que nós achávamos da situação. É que a primeira parte acaba com o único lance do porto. Sim. Porque é a mesma coisa do ar down the road. Aquele um ao lado e depois foi aquele outro. Com o Sporting mais. Com o Sporting mais. Com um gol que é no lado. Ou pode. Mas esse foi bem. E depois de algum fantasma que... Pronto. Sim, mas já aconteceu que nestes lances a dúvida agora vai cair sempre contra o Sporting. Sim, mas depois desse jogo vai estar apagado o gol do Casa Pia até 2050. Como diz o Sporting Tático. É verdade. Mas como vocês estão a dizer, num jogo podíamos ganhar um 0 a jogar contra 10 em Guimarães. Agora podíamos ganhar 2x0 para o intervalo contra o Porto e não sabes. Podíamos até estar um 0. Sim. E podia ter, por acaso, essa análise só. Podia ter influência no resultado. Felizmente não teve. Mas isso podia ser mais um lance que nos podia ter prejudicado bastante. Eu gostava só de destacar aquilo que estás a falar do Illman. Eu principalmente acho que é mesmo fundamental o Sporting ser uma equipa que ganha muitos duelos. Porque normalmente até quando falamos do Porto falamos dessa equipa com raça. Uma equipa com muita atitude. Uma equipa que acredita em todos os lances até o fim. E o Sporting não deixou que o Porto também crescesse no jogo. Ou seja, foi... Estavas a falar do Sporting que soube estancar. O Sporting soube ganhar muito bem os duelos. E, dessa maneira, também sentiu-se muito confortável. Porque, tendo que o Porto jogava na bola e estava a fazer um ataque, o Sporting conseguia matar logo e não deixava o Porto criar oportunidades. Portanto, eu acho que o Sporting defensivamente teve mesmo muito bem. Mesmo sem coatas. E eu acho que uma coisa que o Sporting soube a primeira parte. Agora também, passar para a segunda. O Sporting chegou e pronto para jogar a segunda parte e o Porto chegou 2, 3 minutos atrasado. Provavelmente até vão pagar a multa. Significa que o Sérgio de Conceição de certeza não estava muito contente. O balneário a falar ao intervalo. Mas, pelo menos, falando do Sporting, não vale a pena estarmos ser... Não, nós estávamos muito bem. O Ioman estava ali e o Mário estavam a segurar muito bem o meio-campo. Estavam os nossos laterais por acaso, sem dúvida. Eu acho que o Matheus Reis fez um bom jogo comparado com os últimos jogos. Aliás, sem ser o último jogo que ele fez, que também jogou bem. Acho que o Matheus Reis e o Eugênio estavam a dar ali muito boa profundidade. E estavam a atacar muito bem os corredores. E, portanto, acho que isso também foi fundamental para o jogo do Sporting. E o Nunes Anjos também não entrar tão certo. Tendo em conta que ele levou o amarelo no banco. Não entraram o jogador com o amarelo. Depois entrou eventualmente, mas não há trabalho. Nós estávamos a destancar e o Porto, na minha opinião, não tem equipa para o Sporting. Nós temos muito melhor equipa que eles. Sempre concordo. Eu acho que a única diferença do Porto é o guarda-redes. Acho que o guarda-redes do Porto realmente é o que faz muita diferença. Hoje não se mutou muito. Eu acho que é a grande diferença do Sporting para eles. O Porto não teve grandes oportunidades para fazer com nada. Sim, não sei. Ainda fez lá uma outra defesa. Algum de vocês faria alguma coisa diferente ao intervalo? Não, não. Nós estávamos a jogar bem, mas acho que o Amorim teve bem. É deixar a equipe ao contínuo. Parabéns ao Amorim. E depois também tivemos a sorte do Pep ter sido expulso na segunda parte. Porque eu acho que isso aí foi fundamental para o Sporting. manter a vantagem e continuar o seu jogo. Podemos falar já disso. Eu acho que é absolutamente ridículo como é que o Pep com o Amarelo. E no estádio pediu-se três ou quatro vezes antes disso o segundo Amarelo. E não sei o suficiente se era suposto de ser o segundo Amarelo ou não. Mas como é que ele ali não leva o segundo Amarelo dentro do jogo? Eu fico surpreendido. Ele tem ido ao bar e dispulsado mesmo. Mas eu acho que é manipular o árbitro. A resposta a isso é algo. Os árbitros em Portugal não sabem ter critério. Não sabem ser coerentes. E portanto, a facilidade com que se calhar o Amarelo no Amarelo, com que calhar o primeiro Amarelo é muito fácil. E depois, como o Pep já é um jogador que já tem o segundo Amarelo... Não, não. Mas isso, o segundo Amarelo, os árbitros só para o Sporting X. Isto é só ao contrário. Obviamente que o árbitro via um jogador da Porta ali a Guira logo. O segundo Amarelo era claríssimo. Mas é aí que eu quero. Mas uma vez que é contra o Sporting, está bem no campeonato. Claro que isto é sempre a prejudicar. Mas isto não é só para... Por isso é que na minha opinião o Conselho de Arbitros tem de começar a ter mais noção a estas coisas. Mas é pá, isso é preciso. O Sporting tem de começar a ter mais medidas. Os árbitros têm de começar a... Mas é isso. O Sporting só comprova que o árbitro tem realmente falta de coerência. E dá alguma competência também. Não, na verdade era muito fácil. Era um dos maus árbitros da nossa liga. Porque realmente, mal para esperar. Ele faz o primeiro Amarelo e dá o primeiro Amarelo. Pronto, eu não consigo jogar mas acredito que foi bem dado. Mas depois o Pepe tem muitos lances. Acho que Alvalade também soube se meter muito bem na cabeça do Pepe. Porque ele tinha a bola a subir. E teve mais ações dentro do jogo. E acho que isso também dificulta muito o próprio jogador. Cada momento em que ele tem a bola, depois também sente-se mais pressionado. E o Muitos Reis foi inteligente a ganhar aquela falta. Mas é isso. O árbitro... Porque foi falta para o Porto e foi o Muitos Reis que foi lá... E ainda deu o trabalho. Exato. Claro. Posso dizer que este é o momento da Sporting, mas o Porto quer dizer... Não, mas o Pepe não pode reagir daquela forma. Olhando para o Muitos Reis também não tem que ir lá... Está bem, mas o Muitos Reis não lhe agradeu como o Pepe agradeceu. Final da taça de Liga o ano passado. O Paulinho também sofre uma falta, sofre uma agressão de que ele se queixa. Mas a diferença aqui é a do árbitro. É que o tronco hoje não expulsava o Pepe. Ele ia levar e dizia, isto para mim é um lance normalíssimo. Quem é aquele tronco para as pessoas que estão a vir em casa? É o João Pinheiro. Até não te custa dizer o nome dele. Juro. Isto custa mesmo porque... Não diga este nome, mas só me apetece... Já sei o que ele está sempre a dizer. Não, não. Isto lá há muito tempo. Eu não gosto dele. Sim. Foi expulso. Passámos a jogar contra a Nerd. Exato. E a partida aí acabou, juro. Nós só jogámos com uma goleada histórica. Histórica, sim. Nós não ganhámos tantas oportunidades. Nós criámos bastantes oportunidades. Então, dois goles... Já lá vamos. Mas dois goles anulados. Já lá vamos, melhor está. Mas, para mim, nenhum dos dois é para falar de ser humano. Portanto, já lá aí ficava 4-0. E depois... Isso é histórico. Exato. Mas, eu só espero que lá no Norte não achem que o Sporting se domina o jogo portavos já contra 10 porque até lá não fizeram nada e o Sporting... Provavelmente vai ser isso que eles vão pensar porque é a única maneira deles defenderem a má exibição que o Porto fez hoje e a maneira como o Sporting supervisou. Eu concordo. Eu acho que na minha opinião tomo uma lista. É o que eles pensam. É o que eles têm ganho. Eu posso comparar com o jogo que eles fizeram na Luz. Tiveram um vermelho muito certo. É completamente diferente. Não, mas a diferença é que... Só que eles já estavam a perder. Não, eles estavam a perder e... E eles terem perdido hoje foi contra tudo e contra todos. Porque os dois goles foram bem anulados e a expulsão foi bem expulso. Esperamos continuar aqui na segunda parte. Sim. A seguir à expulsão nós fomos ao... Tiremos o momento onde tiraste o meu telemóvel do Lucas. Ah, exato. Foi do Edorzeiro. Foi aquela grande... Exato. Isso foi o melhor momento do jogo para mim. Eu acho que não ficou gravado. Eu acho que não ficou gravado. Foi na grande defesa do Diogo Costa ao remato do Edorce. Sim, sim. Pronto. Eu levantei-me com emoção. Pensei que ia ser gole e depois fez assim os braços. Mas não acho que foi o tempo na luta ou foi ele? Ele estava aqui ao meu lado. Exato. Ele estava a gravar para... Ia começar a gravar. Olha. E ele falou assim. E aí! E aí começa a voar. Mas eu não... As pessoas à frente até ficaram um pádeos ao meu lado. Eu vou dizer. Nós temos três filas à frente do vidro. E se o vidro está aqui é que ele bater mais ou menos aqui. É que ele tem de centímetros de lá para baixo. Se eu pôs o meu telemóvel e comecei a gravar, as reações me estavam todos a cagar aqui. Eu fiquei... Eu fiquei aqui. Eu só vi o telemóvel ao meu lado. É que eu nem a vi. Eu só comecei a ver vocês a rir. E depois é que não a percebi. Mas eu não tenho culpa. Eu só estava a fechar. Como é que estávamos ali com... Com o telemóvel. Estamos a ir a comprar o portão. Não podia ir volar para baixo. Não somos patrocinados. Mas voando lá se fazem boas capas. O tempo onde está então. É isso mesmo. Sim. E essa acabou por ser a única de grande defesa do Diego Costa. Não. 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 A nossa não ofendia. É importante também dizer que o Sporting. Depois também. Da mesma maneira conseguiu gerir bem a primeira parte. Partindo da expulsão do club. Também subgerir muito bem o resultado. Sim. Porque foi uma equipa que. Sentiu que o golo, mais até ou mais tarde iria surgir. E portanto não foi desesperada. Enquanto eu sentia que se calhar o Sporting. Enquanto equipa mais imatura há uns anos. Não iria conseguir ger tão bem o jogo. Se calhar também. Fruto do Porto ter demorado tanto tempo. a fazer as substituições, para que o Porto permette-se a jogar com três centrais. Ainda bem que falas disso. Fez-me bastante confusão que o Porto começou a jogar com o Zaidou a central e o Galeno na defesa esquerda. Também estava a perder, mas surpreendeu-me bastante. Agora canças que foi a ideia? Ir para cima do Sporting? Não, eu diria que a ideia foi que não tinha mais tempo, ainda por cima. Sendo honesto, acho que isso foi um bocadinho de falta de inteligência, ou seja, Conceição, mas também é fácil de falar depois do jogo, que é não convocar o David Carmo. Eu diria que por mais insuções que ele faça... Ele não foi convocado, por isso isso? Não foi convocado. Não, por isso isso, ou seja, o David Carmo tem sido um reforço muito inconstante no Porto. E eu diria que o facto de ele não ser convocado, deve-se se perguntar o facto de ele não render tanto. E já que estamos aqui num podcast que fala sobre o Porto, eu já quero dizer isto. Teiras, tu estás a dizer que o Conceição faz omeletes sem ovos. Acho que é alguma coisa assim. Oves sem omeletes. Se não, por favor, mete-me isto. Não se seja isso. Mas, 20 milhões ou, sei lá, num defesa central, se formos ver, eles também engastam bastante dinheiro. Podem estar a contratar mal. O Porto, se calhar, a equipe contratava melhor entre 2000 e 2015, mas agora também não se podem encaixar em não contratar ninguém. Não, não acho que seja isso. Não contratam mal. Exato. A navarra nós caímos muito e foi para o Porto. E o Ivan Reimann. E o Ivan Reimann. Sim, mas o Ben Reimann também teve alusinado. Mas o Niko, por exemplo, o jogador do Barcelona também não foi convocado. Que foi qual? Eu não conheço bem a equipe do Porto. O Niko é só um bom dia de espalhão. Ele tem que falar. Portanto, tem nomes assim que parecem um bocado secundários. Mas nem sequer. Mas nem sequer. É isso que ele diz. O Porto não mete medo. Ou seja, o Porto, honestamente, em termos de nomes, temos um Pepe, que foi um grande jogador mundial. A nível mundial, mas já não tem. E o que ele continuava a ter em Portugal era também muito protegido por arbitragem. O nome que nunca tinha sido expulso em Portugal até agora à esperta a sair. Ou seja, para a Liga, eu acho que isto é a primeira expulsão que ele tem para a Liga. Na Liga Portuguesa. É verdade. O que é, exato. Isto diz muito. Só porque ele é expulso pela primeira vez em Portugal. Na superta a sair expulso. Ah, na superta a sair expulso. Ah, na superta a sair expulso. Não é para a Liga. Não é para a Liga. Mas eu acho que a estatística é, desde que ele voltou a Portugal agora, acho que antes se calhar já tinha sido expulso. Acho que a estatística era agora. Mas independentemente, eu acho que as performances dele só vão ficar piores quando o menos produzido por arbitragemão for. Sim. Uma coisa é defender. Ele não tem 80 de pace como tem no Fifa. Portanto, a agressividade também vai disputar. Sim, ele não tinha pernas para apanhar. Correto. A seguir a esta defesa. Foi o golo. Foi o nosso golo. É o nosso segundo golo. Sim, na verdade. Foi um bocado. É um grande passe. É um grande passe do vereador. E o que é que tu disse antes do jogo? Exato. O que eu tinha marcado a Liga Portuguesa. E o Liga Portuguesa acertou. Como é que tu o sentaste sobresultado? Exato. Veja o podcast anterior, onde fizemos na divisão. O nosso Leão Diogo acertou o resultado exato. Devemos ter apostado. Eu gostei. Eu sou burro. Eles vão marcar de certeza. Mas eles vão manter. É verdade. Mas eles vão manter porque eu sabia. É uma grande bola do Evers. Sim. Um grande passe. E também é uma bela desmarcação do Yonkers. Já nos habituou estas desmarcações. Não. Mas sim. É surreal. Mas acho que ele não vai chegar lá. Não. Não. A maneira como ele se posiciona para depois receber a bola é de um jogador da classe mundial. E eu posso já dizer também agradeço ao facto de o João Mário já não estar no Sporting. Porque quer dizer, não queriam falar do rival mas ele ontem, não sei se pôr o lance, mas acho que corte em 6 minutos no jogo contra o Uraga. Também é uma bola que o Rafa lhe entrega. E o João Mário remata à figura restante. E o Pote agora faz a diferença e faz o gol. Não quer dizer que o Pote seja um gol. Mas o Pote é um bocado parecido. Sim. Sim. Mas o Pote não tentava ser parecido. Mas quer dizer, não deixou-nos aquele gol. Sim. Mas isso foi uma baliza aberta. Isso foi um passo para o lado de João Mário. Como se exigir. Não quero falar mais do rival. Mas o tempo fundamental matou ali o jogo. O Sporting sentiu-se mais confiante. Não queriam dizer que depois que o Porto marcando o gol também marcou. bem do lado. E diria que bem. E esse? Não recou bem do lado do jogo? Não vi a restrição. Estava fora do jogo? Sim. Acredito que sim. Não vi a restrição. Mas o sódio apareceu. Nós vimos aí no resumo do... Estava a 20 e tal centímetros. 24 centímetros. Portanto, é bastante óbvio. Portanto, num lance destes, que foram dois poucos que podia voltar a entrar dentro do jogo. Porque depois só perder por um seria sempre diferente. Mas a partir desse momento o Sporting também sentiu que o jogo já estava a ganhar. Veja aí. E continuou a ser muito inteligente. Eu diria que se calhar teria queitado o Amarelo e o Ument. Mas a verdade... Não sei bem do que o Amarelo. Mas eu concordo. O árbitro joga só para ele e faz... Foi pela acumulação de faltas. Se for ver eu acho que ele tem mais 5 ou 6 faltas. É verdade. Eu percebo. Simplesmente por causa desse aspecto. 5 acumulação de faltas é verdade. Mas a falta em si... Não, a falta em si... Obviamente que seria uma falta... Para não vi se ele... Exato. Não, ele fez o outro criador. Sim, mas eu já vi jogadores de outros clubes também fazerem uma visão das faltas e não serem penalizados assim como Amarelos. Não querendo diferenciar nomes, mas é só para dar aqui. Ainda fomos ao terceiro. Ainda fomos ao terceiro. Também foi um S&I. Nós não derrubámos a nossa reação ao vivo. Porque achámos que era fora de jogo. Eu não achei. Eu não achei. Ah ok. Não, pronto. Não sabia então. Peço desculpa. Mas a verdade é que depois estivemos aqui a ver a repição em casa e... Afinal foi necessidade de uma falta. Estava em jogo. Estava em jogo. Foi uma suporte a falta do Paulinho. Do Bragança. Não, não. Do Paulinho. Não, foi a falta do Bragança. Foi a falta do Bragança. Ele assinou a falta do Bragança. Foi? Eu vou mostrar no... Era do Paulinho. É a falta do Paulinho. Não, não. Foi do Bragança. Mano. O árbitro assinou a falta do Bragança. Então ele assinou a falta do Bragança. É que ele ganhou esse ressalto que se faz muito a ver com a falta. Não, não. Mas o árbitro assinou a falta do Bragança porque a falta é negativo. Então eu também escrevi o lance. Nós vimos uma coisa que no Muzo do Paulinho não é falta nenhuma. Ok. Portanto nós íamos a falta do Bragança. Portanto não sei. Não sei. Não sei. Mas o jogador do Porto chega ligeiramente primeiro e no contacto com a bola dá ali meio nos dois. E achas que é falta? Não. Não é falta. Tu achas que é falta? Não. Até porque o jogador do Porto nem se queixa muito. Se aquilo é falta. Não, mas eu não sei. Mas eu diria que não havia uma boa repetição do lance. Mas eu diria que honestamente, eu acho que tendo em conta o critério que o árbitro teve no resto do jogo. Ah sim. O que eu diria que até foi um bom critério. Porque honestamente deixou-se sem. Tendo em conta vários lances em que os jogadores do Porto ou em que os jogadores do Sporting tentavam ganhar falta tirando-se para o chão. Ele não marcou assim tantos. Mentira. Não, isso é mentira. O árbitro estava sempre para apitar faltas. Eu estava sempre para o nosso mente. Ele só não apitava aquelas que eram descaradas. Aquilo só faltava. Ele com qualquer toque assim mais rígido. Era logo falta. Na minha opinião o árbitro teve muita sensação. Não, na minha opinião o árbitro teve pensamento nisso. Continuando na minha opinião. Acho que o árbitro até teve um bom critério quanto às faltas que ele foi marcante. Mas acho que aqui depois só tive o critério ao longo do jogo que foi de deixar jogar. E muitas vezes os jogadores do Porto até pediram faltas e o árbitro mandou levantar. Acho que não parece que fosse razão óbvia. Mas ainda assim gostava de voltar a ver a repetição. Mas acho que não houve razão óbvia para não largar o gol. Principalmente para ser chamado pelo VAR. Quer dizer, ele até pode ser chamado de maneira também de Salvador avaliar. Agora, quando nós nos queixamos que no lance do Guimarães que ele não vai avaliar o Al Salvador. Nem sequer é chamado e agora é chamado parece que mais uma vez. Falta critério. Não, não falta critério. Há um árbitro que é o João Pinheiro que não teve aulas ou devem lhe ter dado um curso, não sei como. Que não sabe o que é o VAR. Acho que a lei precisa de ser mais clara. Não, ele não sabe o que é que é o VAR. A lei precisa de ser mais clara. Porque senão depois vamos ficar. Os erros ficam sempre na dúvida. O que é que não se chama? E tem a ver com mais uma inclinidade dentro do estádio. Nós tínhamos que ser a fora de jogo. Depois as pessoas afrentavam-nos ao vivo. Exato. Há algumas propostas que... Ou mostrar as petições ou deixar o speaker. Sim. Olha, eu estive num jogo... Como no Ravie. Porque tu ouves o árbitro a comunicar. Eu acho que isso era fundamental. Eu estive no... No meio de clubes. Foi onde eles fizeram o teste e tinham lá uma pessoa a dizer. Vídeo árbitro, estamos a checar isto. Eu acho que isso devia de haver... As comunicações iam de ser ao vivo. Nós iam de conseguir ouvir o que é que... Exato. We are possible offside. It's onside. Ao ver a mesma conversa dos árbitros. Exato. Eu acho que isso ia pressionar a verdade esportiva. Esse cá é o final. Precisamente para o minuto árbitro. 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 Estás distraído. Não. Este é o minuto colórico. Era o conselho de árbitro. Era o minuto árbitro. Para ser simpático. Exato. Então é o minuto árbitro. Para o minuto árbitro. Claro. Então como eu... Depois do jogo... Consegui perceber que... Este árbitro é muito fraco. Porque... Eu não gostei nada dos critérios deste árbitro. Pelo que eu vi no estádio. Era um árbitro que apitava muitas faltinhas. E... O jogo... Muitas faltinhas que na minha opinião não eram faltas. Ele estava sempre a apitar. E sem dúvida que este árbitro veio aqui com uma missão. Que era... Que era tentar dar pontos para os dois lados. E... E felizmente não conseguiu. Porque... No segundo golo do Sporting. Na minha opinião é um golo limpo. Eu... No estádio não consegui perceber se era falta ou não. Depois fui ver as imagens e ainda... Ainda mais em dúvida fiquei. Portanto na minha opinião este árbitro tinha uma grande missão. E não podia deixar o futebol clube do Porto ir a ganhar 2-0 para o intervalo. Ou seja, a perder 2-0 para o intervalo. Uma vez que tentou e conseguiu. Ou seja, o Porto só foi perder por um zero. A missão estava a ser bem cumprida. Mas depois na segunda parte lá conseguiu expulsar o Pep. Porque eram imagens demasiado óbvias. E o lance era demasiado óbvio. Que se o Pep não fosse expulso naquele lance era demasiado escandaloso. E já para não falar do golo anulado isto ia acumular demasiados erros. E provavelmente este árbitro com estes erros tinha que ser prejudicado. E tinha que descer de visão ou ser castigado. Na minha opinião. Portanto prosseguindo para a segunda parte. Depois dessa expulsão teve que ir ao VAR. E felizmente manteve o critério de ir ver os lances ao vídeo árbitro. Aí no fundo o árbitro teve bem. Porque manteve sempre o seu critério de ir ao VAR ver os lances. Depois houve um terceiro gol do Sporting. Em que na minha opinião também podia haver falta. Podia não haver. Na minha opinião eu não assinalava falta. Mas se fosse assinalado acho que não era escandaloso. Portanto compreenda a decisão do árbitro. Em anular o terceiro gol do Sporting. Mas mantendo o que eu estava a dizer. Acho que os critérios deste árbitro foram demasiado fracos. E acho que é um árbitro limitado e fraco. Portanto o ponto ação geral deste árbitro. Vou lhe dar um menos dois. Porque acho que foi um árbitro que podia ter influência no resultado. Se o Sport tivesse empatado logo no lance a seguir ao gol que foi anulado. E na minha opinião foi um árbitro que podia ter tido influência no resultado. Felizmente o Sporting neste jogo conseguiu ter a sorte do jogo também. E superiorizar-se ao adversário. E portanto acho que é a pontuação que se antecou a história. Mas olha a expulsão do Tec ajudou. Porque ao intervalo depois disseste que ias dar o menos 40. Sim sim ajudou a diminuir essa pontuação. Menos 40 acho que era muito bom. Acho que era a história. Acho que estragava. A altura estava de cabeça quente e foi o que me pareceu. Depois do lance também do lado de São Luís. Exato. Diria-lhes só falar-vos sobre a importância desta vitória. É isso. Chegámos ao Natal em primeiro. Não podem fazer piadas. Mas isto foi décima quarta, décima quinta jornada. Décima quarta jornada. O Sporting chega à frente com mais um ponto. E fica mais três do que o Porto e mais quatro do que o Braga. Quanto mais... E se importa para o título? Não, está bem. Mesmo que não seja pelo título que seja pelo segundo lugar ou pela Champions. Nunca ainda falar da possibilidade de o Sporting não ficar num top 2 este ano. Mas acho que a vitória é fundamental. Também o Sporting, como já dissemos, já precisava de ganhar um destes jogos também. Acho que é o primeiro jogo de grande dificuldade que este ano é por ganhar. Mas uma equipa que quer ser campeã não tem obrigatoriamente de ganhar todos os jogos grandes. Ou todos os jogos teoricamente mais difíceis à partida. Agora, uma equipa que é sem campeã não pode perder todos os jogos. Também acho que fica óbvio que não pode ser só uma equipa que ganha contra todas as equipas fora do top 4. E depois não ganha nenhum dos jogos de top 4 ou top 5. E uma coisa que não sei se vocês concordam que vejo muito benficistas e tem portistas a dizer que este campeonato ninguém quer ganhar e que a gente perde pontos em todo lado. Eu acho que o Sporting esteja nisso. Nós queremos pontos contra o Thiago. Eu acho que na minha opinião também te fomos um bocado prejudicados. Sim. Mas não foi por uma questão de performance na minha opinião. Eu acho que o Sporting está a jogar muito mais que o Benfica. Claro. Mas a diferença é deve ser. Não viram os jogos do Sporting. Tem os resultados. São margens curtas e deve ser isso. Mas eu acho que o Sporting é o clube que está a praticar melhor futebol. Se calhar ao contrário do ano que nós ganhámos o título. Os instrumentos são os mesmos. O Sporting na altura soube aparecer na liderança logo cedo e depois conseguiu manter do resto da época. Mas o Sporting, como o governo também já falou, domina muito mais estes jogos. O Sporting agora em termos de preparação é muito mais capaz de ganhar estes jogos. E falta realmente depois também saber ser manhoso. Saber também ter a experiência e ter a capacidade de realmente ganhá-las. Não só ser um vencedor moral. Portanto é isso. É preciso agora o Sporting continuar. Continuar. Joga-joga. Joga-joga. Estamos em Portimão. Joga-joga. 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 E também fomos a ver na segunda volta só temos que ir ao dragão. É. No facto. Já fomos ao Vitória, já fomos ao Braga. E eu aos 16 mesmo. Obviamente temos jogos difíceis contra equipas teoricamente mais fracas fora de casa. Mas acho que no fundo assim, teoricamente de equipas ao nosso nível, só temos que ir ao dragão. Fia não ganha estes 4 e ganha todas as outras. Poxa, ainda bem. Mas isto é um fator que na minha opinião me influencia. Sim, não. Em princípio, teoricamente a segunda volta deve ser mais fácil. Nós ano passado fomos logo a Braga e Porto e acho que fez logo a diferença para o resto do campeonato. Uma equipa que vai jogar a partida com menos 4 ou 6 pontos. Foi logo em 3 ou 4 jogadas. E falo-se uma equipa muito insta ao mundo. Mas isso não querendo falar. Claro. É diferente. São momentos que vão jogar. Mas só para acabar aquele raciocínio que eu estava a dizer. Eu acho que se Sporting estivesse a jogar com o Benfica e com o Porto joga o que estávamos com menos 8 pontos até. O Sporting não consegue pontuar. O Porto consegue praticar um futebol banal e pontuar imenso. Enquanto que nós parece que temos que jogar sempre o triplo como eu estava a dizer antes do jogo. e ao Israel também. E ao Israel também com o Triclo ter a estrela linha. Sempre ter umas sortes como o Beto. Não sim. Contra o Visala. Contra o Visala. No último balance. Pode ser que seja a estrela linha da campeão. Vamos ver. Ou depois quer cá. Quero também deixar aqui um abraço ao nosso convidado do podcast anterior, Pedro Montego. Teve no estádio. Teve no estádio e mandou mensagem, mandava-me parabéns ao suporte. Eu falei que ele ligou-me quando entrei no estádio e mandava-me umas c****** com o outro. É sempre saudável. Mas sim, da mesma maneira que nós já tivemos do outro lado e custa, pronto. É lidar. Muito obrigado. Feliz Natal. Olha, eu li-se Feliz Natal no último podcast quando se despediu. Podem ver aqui. E nós não temos a música do Feliz Natal. É verdade. O jogo já passou. É verdade, mas eles são muito piores do dragão. E isto é uma coisa que... E não só nós não temos a do Xanobain, Xanobain. Eu acho que essa aí foi um toque de classe. Eu diria que foi um toque de classe até principalmente pela questão que eles são sempre a falar. Porque eles não falam. Exato. Eu acho que o suporte de mim também é inteligente e sou a aproveitar. Sim também. Mais do que o Feliz Natal. Porque essa já é... Essa é a típica. E eu percebi o suporte. Sim. Para alguém que tenha entrado cedo e diga o que é que aconteceu. Estava toda a malta com golpes. Nós entrámos no interno. Nós já estávamos fixados. Às cadeiras. Ah, é? Sim, certamente. E... Mas ninguém da noção de onde tinha. Eu não estava. Eu vi. Eu vi. Não, não. O que é isso. Pronto. A nossa voz. Espero que não vos tenham incomodado. A nossa voz estranha de gritar muito. Espero que tenham gostado o podcast. E, Feliz Natal a todos. e não nos vemos antes do Natal portanto é isso mesmo, Feliz Natal e até ao próximo vídeo vejam o vlog que vai sair, o primeiro vlog em casa e o vosso Fortnite que está nos Estados Unidos sigam o livro